O Halloween está de volta, trazendo consigo uma atmosfera de terror e magia. As abóboras iluminam a noite, as crianças se divertem com travessuras, e a promessa de algo incrível aguarda na próxima esquina. A mágica da noite é palpável, e essa sensação de antecipação e alegria pelo futuro faz arrepiar a espinha. Outubro é especial. Outubro é um mês de transição, e as mudanças estão no ar. A paisagem se transforma, as folhas mudam de cor, e os dias ficam mais curtos. A chegada do inverno é iminente, mas outubro é o momento da mudança, da antecipação do futuro, e das maravilhas que ele pode trazer. Quando tudo começou. O Halloween não é um evento recente, mas tem raízes profundas e significado simbólico. Originou-se na Europa, mas sua história remonta tempos anteriores ao cristianismo. Estamos falando de antigos europeus, que mantinham uma conexão íntima com a natureza, a terra, as árvores e o céu. Esses eram os pagãos, que tinham uma relação única com o Halloween. O fim do velho. Não se assuste com a palavra pagão, cuja tradução correta é povo do campo, ou com trifolk. Esses antigos celtas e píquitos tinham tradições e valores especiais associados ao Halloween. Para eles, essa celebração era chamada de Sanaim, que significa fim do verão. O inverno está chegando. Para essas culturas antigas, a celebração de Sanaim era uma época crucial. Com o inverno, se aproximando, eles não tinham lojas de departamentos para suprir suas necessidades. Era hora de tomar decisões sérias sobre como sobreviver à estação fria. As tribos em guerra, suspenderiam os conflitos até a primavera. A colheita e preservação de grãos e vegetais eram essenciais. O gado era abatido e preservado, para garantir alimentos durante o inverno. A preparação e agitação eram intensas. A fé em meio às incertezas. O inverno era temido, pois trazia incertezas sobre disponibilidade de alimentos, roupas quentes e a possibilidade de doenças. A sobrevivência dependia da fé e da preparação cuidadosa. Nossos ancestrais enfrentaram esse período desafiador com determinação e esperança, resultando na tradição que celebramos no Halloween. Hoje, continuamos a tradição, lembrando-nos das lutas e triunfos de nossos antepassados. O Halloween é uma festa que honra a herança espiritual, e nos permite celebrar a magia, a coragem e a determinação, de quem veio antes de nós. Portanto, mantenhamos essa tradição e divirtamos-nos muito no Halloween. Gratidão. Namastê. O Halloween é um dia.